Então, para a gente fazer esse cálculo, a gente pode pegar, por exemplo, a coluna Preço, a gente pode fazer uma contagem dos valores que eu tenho aqui dentro da coluna Preço, e dividir pelo tamanho da minha base de dados. Lembrando que esse dfShape, se a gente quiser ver aqui qual que é o tamanho da nossa base de dados, a gente pode colocar aqui, df1.shape, abre e fecha parênteses, e dá um Enter, opa, ele aqui não tem parênteses, df1.shape, ele possui 129.971 registros em 8 colunas, e aí o que interessa para nós é a quantidade de registros. Para a gente pegar essa quantidade, é só indexar ele pelo índice zero. Lembrando que isso daqui retorna uma dupla, e aí a gente quer pegar somente o valor do índice zero. Então, a gente divide a quantidade pela quantidade de registros total, e aí formata esse daqui em um formato de porcentagem. E aí a gente vai ter que, mesmo apagando todos os registros em branco, nós ainda vamos ficar com cerca de 93% de toda a base. E aí, como a gente percebeu, existem valores nulos na coluna Description, na coluna Points, na coluna Price, e na coluna Province. Deixa eu ver se tem mais uma. Ah, e na coluna Variety. Então a gente pode remover todos os registros dessas colunas que estão com dados ausentes. Como é que a gente faz isso? A gente usa a função DropNa, e aí a gente escolhe quais são as colunas que a gente quer remover esses dados ausentes. E aí a gente remove o registro. A coluna vai permanecer, mas o registro, a linha onde nessas colunas onde aparecem dados ausentes vão ser removidas. Então, se a gente executar aqui, agora a gente tem a seguinte quantidade de registros. Agora a gente ficou com 120.915, e aí a gente percebe que todas as colunas agora não possuem mais dados ausentes. Todas estão preenchidas. Então agora o nosso DataFrame está pronto para a próxima etapa, que é a análise exploratória. Na análise exploratória, sempre que vocês tiverem alguma dúvida por onde começar, a primeira coisa é visualizar os dados. Como é que a gente visualiza isso? Na forma de gráficos, tabelas. Então a gente pode, por exemplo, começar dando uma olhada na distribuição dos pontos. Como é que esses pontos estão distribuídos nas avaliações dos vinhos? Então, se a gente quer avaliar a qualidade do vinho, a pontuação que esse vinho recebeu seria um bom ponto de partida. E aí para isso a gente vai usar uma plotagem de gráficos, e a gente vai estipular aqui um tamanho para o nosso gráfico. E a gente vai usar um gráfico de histograma para ver como que é a distribuição desses pontos. Os dados que nós vamos utilizar vai ser do DataFrame 1. O eixo X vai ser referente aos pontos do nosso DataFrame. E aí a gente vai distribuir esses dados, começando de 80 até o ponto máximo mais 1. Porque se a gente deixar de 80 até 100, na verdade ele vai fazer de 80 até 99. E aí a gente vai perder a pontuação máxima. Então por isso esse mais 1 aqui. E a concentração dos dados de 1 em 1. E aqui a gente vai escolher a cor, por exemplo, purple. Aqui a gente vai colocar a faixa de pontuação que vai ficar no eixo X, vai de 80 até 100. Um título para o nosso gráfico, o rótulo do eixo X e o rótulo do eixo Y. Então rodando aqui a gente vai ter uma pequena distribuição dos pontos aqui, contando qual é a frequência com que os pontos ocorrem. E aí a gente pode ver que é uma distribuição quase normal, no formato de sino, onde a maior concentração está em torno de 85 até 93 pontos, mais ou menos. Então a gente tem uma grande concentração nessa faixa aqui de pontos. Existe uma distribuição quase normal, na escala de 80 a 100. E aí a gente pode também ver quais são os países países que estão no top 10, por exemplo. Em vez de a gente pegar todos os países, vamos selecionar os 10 mais quistos aqui na pontuação. Para a gente fazer isso, a gente cria uma variável, por exemplo, o country top 10. E aí eu vou selecionar do meu data frame somente o conjunto de dados de países e vou contar os valores. E esses valores eu só quero os 10 mais primeiros. E aí quando a gente pedir para rodar, a gente vai ter aqui que os países com o maior conjunto de contagem de pontos começa lá nos Estados Unidos, França, Itália e Espanha. E aí com base nesse filtro, a gente pode gerar um gráfico desses países aqui. A gente vai usar os mesmos dados, só que agora plotando um gráfico aqui de barras para a gente ver a classificação de vinhos por país. Então são os mesmos dados, só que agora plotados no formato de gráfico. Ok? Então aqui a gente tem a distribuição dos países. Com base na ordenação do gráfico acima, a gente pode começar a investigar quantos países produzem vinho de melhor qualidade de acordo com as classificações. Então aqui a gente pode fazer alguns agrupamentos. Por exemplo, eu posso agrupar os países por pontos e calcular a sua média. Em vez de eu contabilizar cada um dos pontos de cada país, né? Eu faço um cálculo da média e vou armazenando dentro dessa variável melhor qualidade. Outra coisa que eu posso fazer é também tudo isso que foi armazenado dentro dessa variável melhor qualidade, eu posso ordenar esses valores para que eles fiquem na ordem decrescente, tá? Do maior para o menor e sempre filtrando os 10 mais, tá? E aí para a gente poder trabalhar com isso daí, a gente precisa converter esses dados em uma série do Pandas, tá? E aí para fazer isso a gente pode utilizar o método ToFrame, tá? Que aí ele faz uma conversão para a série. Então, se a gente rodar esse cara aqui, aí essa última linha, né? Eu só não falei para ela, é só para a gente pintar os países que têm a maior pontuação, a média, né? Da maior pontuação para a menor. E aí a gente pode ir alterando essas cores aqui e tal. Então, é só entrar lá no site do Ceaborn e aí vocês vão poder escolher outras palhetas de cores aqui também, tá bom? Então, aqui a gente tem uma outra visão agora aqui, né? Que, por exemplo, a Inglaterra é onde a média de pontos é a maior, tá? Então, a gente pode gerar um outro gráfico a partir desse cara aqui também. Então, a gente pode clicar aqui e aí a gente vai ter os mesmos valores aqui, só que no formato de gráficos aqui, ó. Que são exibidos aqui embaixo, ó. Inglaterra, tá? Por que é interessante a exibição de gráficos, né? Porque num possível relatório que vocês tenham que gerar, esses gráficos são importantes para visualização, tá? Acho que é até melhor que uma tabela, né? A tabela é descritiva, mas o gráfico é visual. Então, a gente consegue ver de uma forma mais visual o que está acontecendo com os nossos dados. Então, ao verificar a média de pontos, né? A gente pode perceber que o país com melhor avaliação, o que produziu vinho de melhor qualidade, foi a Inglaterra. Isso ocorre porque talvez haja menos vinhos da Inglaterra no nosso data frame. E eles tenham uma pontuação alta, representando um aumento na média. Então, quanto menos vinho eu tiver lá com pontuação alta, maior é a minha média. Por isso que provavelmente a Inglaterra apareceu em primeiro. Então, acredito que vale a pena a gente investigar um pouquinho mais a fundo para olhar para os países com a pontuação máxima acima de 95, que são vinhos excelentes. Então, a gente pode fazer um filtro para selecionar vinhos que têm as classificações mais altas, acima de 95. Então, a gente vai criar uma variável, por exemplo, chamada High Score. E aí, a gente vai pegar o nosso data frame 1 e vai fazer um filtro em cima deles para que todos que têm a pontuação acima de 95 sejam contados aqui com os High Scores nossos. E aí, a cara muda, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, os Estados Unidos começam a aparecer na frente da Inglaterra, da França, né? Porque ele tem mais vinhos com a pontuação alta, cerca de 991. Depois vem a França, seguido da Itália, tá? Então, os países com classificação mais alta, entre 95 e 100 pontos, eles vão ficar diferente dos gráficos que têm pontuações mais altas com base na média. Então, essa é uma observação bem importante aqui, né? Então, quando a gente pegou e filtrou só pelo número de pontos, a gente viu que a classificação mudou, tá? Então, a gente pode criar um gráfico, por exemplo, do tipo Box Plot, que vai permitir a gente ver o máximo, o mínimo, a média de cada um desses países. Então, como essa base de dados apresenta mais vinhos avaliados nos Estados Unidos, é bem provável que haja uma grande variedade de vinhos do país. Enquanto a Inglaterra, que teve a melhor pontuação média, apresenta menos vinhos na base de dados. O que vai resultar em uma comparação um pouquinho injusta, né? Vamos ver aqui o Box Plot como é que vai ficar, ó. Se a gente pegar lá pontos e países, né? Aí, vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Bom, aqui a gente está vendo todos os países da nossa base de dados e a distribuição aqui, né? Se vocês puderem observar aqui, ó, esse risquinho preto em cada um dos Box Plots representa a média de vinhos. E aí, a gente tem o primeiro quartil, o segundo quartil, né? O primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro quartil e o valor máximo aqui, tá? Então, a gente consegue perceber que alguns países aqui, ó, por exemplo, como a Inglaterra, a média dos vinhos, né, das notas dos vinhos, ela é bem alta perto dos outros países. Porém, nos outros países, como por exemplo Portugal, tem uma grande concentração de vinhos aqui, ó, tá? E a gente ainda destaca, né? Por exemplo, observando o Box Plot aqui, a gente pode observar que Portugal possui vinhos lá com qualidade máxima também. Diferente da Inglaterra, né, que não tem nenhum vinho que apareceu aqui na qualidade máxima, mas na média, ele tem uma média alta de pontuação, mas nenhum na nota máxima. Então, essas observações são importantes pra gente ir anotando, tá? Então, eu anotei algumas observações aqui, que é o seguinte, ó, embora os vinhos da Inglaterra tenham os pontos mais altos, em média, vinhos de Portugal, Estados Unidos, Itália, França e Austrália receberam pontuação perfeita de 100 pontos, né, que são esses caras aqui, ó. Então, a gente consegue ver alguns outliers aqui, ó, nesses países que receberam pontuação máxima, tá? Então, é interessante a gente fazer uma análise em cima desses caras aqui também, tá? Então, há mais vinhos desses países na base de dados, portanto, eles receberam uma gama maior de pontos. Agora, vamos, agora que a gente viu a distribuição de pontos por cada país, vamos investigar o preço dos vinhos nesses países, tá? Então, a gente pode fazer o seguinte, eu posso pegar pra cada país na coluna preço e calcular a média. E aí, a gente pode colocar em ordem descendente, né, e aí a gente monta um gráfico aqui, um bar plot, né, dessas duas características, né, o preço e o país. Então, a gente tem aqui o preço médio de garrafa de vinho por cada país. Então, a gente tem aqui alguns países, né, a Inglaterra aparecendo aqui também, né, onde o preço médio do vinho tá em torno de 50 dólares, mais ou menos, ó. E aí, a gente consegue perceber que o preço médio maior fica lá na Suíça, né, então, o preço médio de vinho é acima de 80 dólares, por exemplo, tá? Então, a Suíça, ela produz o vinho mais caro com o preço médio de garrafa a mais de 80 dólares. Já aqui na Ucrânia, a gente encontra o preço médio abaixo dos 10 dólares, né, então, é onde a gente encontra o vinho mais barato aqui. Então, a gente pode investigar também se o preço está diretamente relacionado à qualidade do vinho. Será que um vinho mais caro significa que ele é um vinho bom? Então, a gente pode começar a fazer esse tipo de investigação aqui também. E aí, a gente pode usar histogramas para fazer essa tarefa, né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, e gerar um histograma pela distribuição dos preços e frequência. Aí, a gente vai pegar todo o máximo das colunas preços, né, e a gente observa que esse histograma, ele tá deslocado para a esquerda, né? Então, a maior concentração de preços de vinhos, ó, se encontra aqui. Então, uma outra coisa que seria interessante, né, é, por exemplo, a gente fazer uma transformação logarítima, né, tentar deixar esse gráfico aqui de distribuição mais próximo de uma distribuição normal, tá? Porque quando ela tá deslocada tanto para a esquerda ou para a direita, o que a gente pode fazer é uma transformação logarítmica, né, desses dados. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Se a gente pegar só o preço e fizer um describe em cima dos preços, né, a gente vai perceber o seguinte, ó, que os menores preços são de 4 dólares, como a gente já tinha visto lá em cima, e o máximo são de 3.300. Só que a gente sabe que a média tá em torno de 35, né? Então, é, abaixo dos 75%, ó, a gente tem preços com 42, com 25, acima dos 75, aí começa aí para a faixa dos 3.000. Então, é uma distribuição, assim, bem, bem diferente, né? E aí, o ideal é a gente transformar isso daqui numa distribuição logarítmica, tá? Aí vocês vão ver que vai ficar um pouquinho diferente aqui, utilizando a função log10, tá? E aí, a gente começa a perceber aqui, ó, transformando isso daí, a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, média 1.5, valor mínimo 0.6, valor máximo 3.51. E aí a gente começa a perceber que aí fica mais normalizada essa distribuição, utilizando uma distribuição logarítmica. E aí a gente pode visualizar isso na forma de um gráfico aqui, tá? Pegando essa distribuição logarítmica e transformando isso aqui num gráfico também. E aí vocês vão perceber que ele quase fica normalizado aqui ao meio, né, do nosso gráfico. Então, aí já começa a melhorar um pouquinho a distribuição, ficando bem melhor. Agora é possível ver uma distribuição quase normal, né? Existe um salto na região dos 10 dólares. Então, começa aqui, né, 4, 5, quando tem 10 dólares, ele dá esse salto, né? E aí começa a subir os valores, tá? Tendo um pico mais visível, em torno de 20 dólares, e depois temos outro pico acima de 50. Então, depois que passou dos 50, a gente tem mais um pico aqui, ó, de preços elevados. E aí a gente pode plotar um gráfico do tipo scatter, pra visualizar se existe uma correlação entre a pontuação e o valor da garrafa. A gente pode usar também aqui, né, vale a dica, se vocês quiserem tentar fazer aí, que eu acho interessante, é utilizarem gráficos do tipo heatmap, tá? Com mapa de calor. Mapa de calor. São gráficos bem interessantes que podem mostrar esse tipo de relação. E aí vocês conseguem avaliar a variável a variável, qual é a relação que uma variável tem com a outra. Se ela, à medida que uma cresce, a outra cresce junto também, né? Como é o caso, a gente quer avaliar se o preço tem relação com a qualidade do vinho, né? Se os dois crescem juntos. Então, é um outro tipo de gráfico que pode ser aplicado aqui com bem poucas linhas de código, né? E geram gráficos bem interessantes. Mas eu queria mostrar uma junção de dois gráficos aqui pra vocês, né? Então, eu criei alguns pontos aqui, tá? E aí eu vou juntar esses pontos com esses preços aqui que a gente observou. Então, juntando essas duas observações, a gente vai ter um gráfico. Só um minutinho que tá carregando. Vou dar um pause aqui enquanto ele carrega. Opa, já tá indo. Carregou. Então, ó. É esse tipo de gráfico aqui, ó. Onde a gente pode observar que conforme a quantidade de pontos vai crescendo, né? Conforme a gente vai tendo quantidade maiores de pontos, o valor, o preço do gráfico que é representado por essa linha aqui, ela também aumenta junto com a quantidade de pontos, né? Então, a gente pode observar que a coluna pontos tem uma correlação muito forte com a coluna de preço, tá? Então, o gráfico aqui mostra uma relação positiva entre as duas variáveis, né? Entre pontuação e preço. Ou seja, né? Vinhos mais caros tendem a receber melhores avaliações, tá? É uma tendência, tá? Não significa que é sempre assim, mas é uma tendência. E também é possível observar dois pontos mais afastados. Um na região dos 4 dólares e outro um pouco depois dos 3 mil. Então, a gente tem pontos aqui, ó. Um pouco mais afastados na região dos 4 dólares. E outros aqui, ó. Com mais evidência, né? Dentro da região dos 3 mil dólares aqui, que são aqueles vinhos mais caros. Mas nem sempre com as melhores pontuações, tá? Então, esse é um fato a se observar. Então, a gente também pode fazer, né? Uma listagem pra saber, assim, entre esses vinhos, né? Qual que é o vinho que tem o preço, o menor preço e qual é o vinho que tem o maior preço? Então, a gente pode fazer um filtro, né? Dentro da coluna preço. Pra saber qual é o mínimo. E listando só um valor. A mesma coisa pro máximo e listando somente um valor. Então, a gente tem aqui o vinho mais barato, que custa 4 dólares. É um vinho espanhol. E aí tem aqui todos os dados desse vinho. E o vinho que custa mais caro é um vinho francês. E aqui tem o preço dele, né? 3.300 dólares. E a sua pontuação, ó. A pontuação de cada um, tá? Uma coisa que dá pra perceber também, né? Que nem sempre, né? Só porque o vinho é muito barato, não significa que a pontuação dele é baixa. Porque de 85 para 88 é uma diferença de 3 pontos apenas, né? E aí, a gente pode começar a investigar algumas coisas nesse sentido, né? Será que vinhos mais barato têm pontuações maiores? Então, a gente pode começar a investigar esses detalhes também. E aí, vamos lá.